A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três Vamos lá Vamos, pessoal Não repetam isso em casa, beleza? Eu treinei semanas com a Feva para conseguir fazer isso Ok? Pode cortar Ficou bom? Claro que ficou bom, depois da décima vez que a gente fez Ah, para Ficou bom sim, Feva Para de ser durona Bate aqui Ai Nina Por que você está mandando mensagem para mim, sendo que eu estou do seu lado? Eu preciso que você faça um negócio para mim, Analdinho Muito rápido Eu juro, olha só Lembra aquele desafio que eu te ensinei? O desafio da Nina? Sei Então, vamos fazer um vídeo divulgando Aí você fala Ah, galera, façam o desafio da Nina Um negócio assim, pode ser? Pode, pode Então vamos gravar Oi, gente Olha com quem eu estou aqui Com o Analdinho Oi, gente Faça um desafio da Nina, beleza? Faz o desafio É, faz o desafio Tá Um, dois, três, quatro Ah, foi Foi, foi Obrigada Tá De nada, né? Reinaldo 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 Cheguei, cheguei, cheguei Que isso, mano? Olha que legal que eu fiz para você Caraca É isso que eu chamo de sanduíche, mano Pode comer? Óbvio Esse aí é o Super, Hiper, Mega, X, Nick Caramba, mano Olha o tamanho desse negócio É enorme E aí, gostou? Hum É, diferente É, dá um pouquinho de queijo Presunto, ovo, pão Tô sentindo também Um gostinho doce Uma, sei lá, um frescor Ah, é que tem bacon, cebola, alho e... Pasta de dente E aí, gravou? Ah, não, Nicolos, isso é trollagem, mano Caramba Muito obrigado Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta, viu, Nicolos? Reinaldo Reinaldo Chega aqui rapidinho Não, não, não é trollagem Não é trollagem não, vem Anda logo, é preciso de você É urgente, vem Vem, vem, vem Anda Doce, Nicolos, vai ter volta Vai ter volta Que isso, Brenner? Você não vai me trollar não, né, mano? É a Nina de novo Ela disse que se eu não fizesse o desafio da Nina Ela ia postar o dossiê e Brenner Mas calma lá Dossiê e Brenner? Que que é isso, mano? Imagens comprometedoras Vai, me ajuda Fica assim Mas vem Fica assim na posição Agora faz igual eu, ó Ó Esta é a história de Enaldinho Um rapaz de muito valor Que vive o seu grande sonho Enaldinho é um dos maiores influenciadores do Brasil Ele tem amigos, sucesso e amor, claro Porque amor nunca pode faltar Podemos dizer que é um ser humano feliz? No entanto, para toda luz existe uma sombra Em uma dimensão paralela existe um outro Enaldinho Vivendo em um mundo em ruínas onde tudo está destruído Um dia, vagando nos escombros O Enaldinho reverso encontrou a experiência Uma máscara mágica Que abre um portal para fugir do seu mundo Mas essa máscara é traiçoeira E quem a usa fica preso a ela O único jeito de atravessar para a nossa dimensão Transforma o viajante em um monstro Que guarda dentro de si toda a amargura do mundo em ruínas A máscara transforma em Zap Para escapar do mundo em ruínas O Zap precisa sequestrar Enaldinho E tomar o seu lugar no mundo dos humanos Sem saber Enaldinho foi amaldiçoado A escuridão da criatura o persegue como uma sombra O Zap está presente em seus pesadelos E nos pensamentos obscuros do fundo de sua alma Como será que o nosso herói irá escapar dessa maldição? Esta é a lenda do Zap O Zap é o seu lugar no mundo dos humanos O Zap é o seu lugar no mundo dos humanos E aí E aí E aí confusão de ontem à noite, não? É, já não passa confusão de ontem à noite. Que confusão, gente? Ah, gracinha, a gente teve que te buscar ontem de noite na floresta. É, e você tava andando igual zumbi. É, sonâmbulo. Que isso, gente? Vocês tão ficando doidos? Eu não sou sonâmbulo. Ah, não é. A gente até tirou uma foto, olha. Caramba, hein? Vocês não respeitam nem sonâmbulo. Ah, isso aí deve ser fome. Quer cereal? Não, Nico, explica. Ah, já sei. Então você quer bolo aqui, ó. Não, Nico, não. Esse... Esse negócio do... Quer banana? Você tá com fome? Não, cara, não tô com fome. Obrigado, cara. Caramba, eu não consigo tirar isso na minha cabeça. Esse sonho que eu tive com o Zap realmente foi algum tipo de sinal, alguma coisa? Hum, uma mensagem de que você tá precisando de umas férias porque já tá inventando coisas? Férias, eu amo isso. Sério, gente. E se esse portal do Zap realmente existir? A gente precisa ir num lugar enquanto o sonho, sei lá, ainda tá fresco. Mas e as férias? Não, não, Nico, esquece férias. Eu preciso de ajuda, mano. Então, bora. Oh. Estamos chegando? Não, Nico, ainda não. É por aqui. Estamos chegando? Não, Nico, ainda não. Tá, mas estamos chegando. Você acabou de perguntar isso. Ai, peraí, peraí, peraí. Foi aqui que foi por aqui que a gente achou ele, não foi, não? Não. Não, não acho. Era por aqui. Não era aqui, não. Era sim, Nicolas. Era por aqui. Vamos. Era por aqui, tenho certeza. Me relembra esse sonho aí que eu não tô entendendo. Ah, sei lá. Tinha uma lagoa ou um rio, alguma coisa assim. E o Zap também tava lá, ele tava segurando uma espécie de espada e um bastão e lançou um feitiço. Pera. Você falou espada? Sim. Brilhante. É. Com um símbolo parecendo uma carta 4 de paus, parecendo um trevinho também. Caramba! Exatamente, como é que você sabe? Ah, eu acabei de tropeçar aí, um migozinho ali. Foi exatamente com isso que eu sonhei. Ah, já sei. Se aquela espada aqui, quem tirar vira rei. Espada de escálido? Ô, Nicolas, não viaja não. Pera aí, não. Pera aí. Ih! Ih! Pera aí, Nicolás. Pera, pera, pera. Calma. Deixa eu andar. Ah! Rinaldinho! Vossa Invaldeza! Leandade Eterna! Para de ser bobo, Nicolas. É só um pedaço de ferro velho. Mas, não é por mal não. Esse pedaço de ferro velho também tava no meu sonho e nesse lugar. A gente tem que cavar aqui mesmo. Ah, que cavar o quê, mano? Larga isso aí e vambora que eu tô morrendo de fome. Não, Nicolas. Calma, não é assim. Deixa de ser preguiçoso. Vamos cavar aqui, mas a gente vai precisar de reforços. Vou entrar aqui. Vamos. Tá, né? Vai, vai, vai um pouquinho. É. Vai, vai, vai um pouquinho. Não, tô muito cansado. Cadê a FIFA, hein? Na hora que a gente mais precisa dela, ela some. Pode sair vocês daí que eu resolvo essa parada aí. A picareta de diamante. É, gente, pare de ser viciado. Sai daí. Tá. Espera aí. Tem alguma coisa aqui. Olha só isso. É uma pedra mágica. E olha só como é que ela brilha. Não valeu uma fortuna. Caramba, eu sinto que ela puxa também. Ah, não, isso não é bom, não. Bota ela no chão que eu vou dar uma marretada nela. Bota ela aí. Bota ela aí. Não, pera, não é assim. Isso aqui pode ser a descoberta do século. Meu precioso. Eu quero ver. Ei. 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 Eu quero também. Eu quero ver. Pera aí. Eu quero ver isso. Calma. Goiás. Goiás. Sistema. Sistema. Procurar por pedras mágicas no Goiás. Aqui está o que encontrei. Lenda da Madre de Ouro. Sistema, o que é a Lenda da Madre de Ouro? A Lenda da Madre de Ouro, descrita pelo escritor do início do século XX, Hugo de Carvalho Ramos, fala de uma enorme pedra de mágicos poderes que irradia um brilhante raio hipnotizando e cegando de deslumbramento os olhos dos gananciosos. Se curiosos tentam, em vão, descobrir o segredo do encantamento mergulhando nas profundas águas onde ela repousa, a misteriosa pedra o punirá de morte. Caramba. Será que essa pedra é um pedaço da Madre de Ouro? Não sei. Acho que eu devia ir para Goiás. Gente! Gente! Gente, vamos para Goiás. Para quê? Para aí atrás da Madre de Ouro. Madre de quê? La Madre de Ouro. A mãe de Ouro? La Madre de Ouro. Gente, babado. Vamos para Goiás em busca da Madre de Ouro. La Madre de Ouro. Vamos em busca da Lenda da Madre de Ouro. La Madre de Ouro. La Madre. La Madre de Ouro. Vamos là. Vamos lá. Na hai. Música A direita está mandando girar, a direita é na rotatória. Aqui? É. Tá, tá. Isso. Agora está mandando em reto. Reto? Isso. Tá. Isso, agora dá mais uma volta aí. Ai, eu estou meio que enjoar. E agora? Para onde? Agora mais uma volta. Hã? Mais uma volta? É, é. Outra volta. Para onde, Feifa? Para onde? Espera aí que esse GPS de pedra filosofal não é nada preciso. Calma. Era a direita mesmo. É impressão minha ou tem o carro seguindo a gente? Ah, viaja não, hein, Naldinho? Isso aí deve ser um fazendeiro. Tomara que seja um fazendeiro de... Toda a sua de batata. Que algo muito normal. Tem o carro seguindo a gente. Eu tenho certeza. Ah, é? Então para esse carro que eu vou lá conversar com esse fogado. Calma aí, Feifa. Não é para tanto também, não. Para que você trouxe um taco de beijo, minha menina? Você vai ficar louca. Faz ideia dela. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar o carro para a gente ver o que acontece, tá bom? Pera aí. Oh, oh, aqui. Aproveita e para nesse posto ali que eu quero comer já. Eu estou morrendo de fome, viu? Ai, nossa senhora. Ih, esqueci meu taco de beijo. Pera aí. Que isso, Feifa? Para que isso? Deixa de ser valentona, garoto. Tudo isso aqui é arrumar confusão. Ah, tá, 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 tá. Meu Deus. Meu Deus. Vocês viram isso? Cadê? Cadê? Onde? Cadê o desgraçado? Oh, oh, oh. Vocês estão gritando demais. Eu estou tentando dormir aqui dentro. Vocês não viram isso? Acabou de passar um carro com o cara encapuzado. Parecia estar sem rosto. Hum, é só saber que ele não tem cara para eu quebrar. Hum. O que está acontecendo? Ah, ele não está doido. Falando que está passando fantasma aqui. Tudo está correndo com o planejado. Venham. Venham a mim. Venham. Venham a mim. Nossa hora está chegando. Estamos chegando. E aí, Fê, vai para onde? Para o carro, porque a pedra ficou doida. Tá, e agora a gente volta para casa? A pedra deve estar assim, porque a gente deve estar perto. Olhinho, a gente está. Mirado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Encontramos? O quê? A Madre de Oro. Ah, nada disso. Olha o que a pedra encontrou, gente. Um mega-dominzote. Já cancei no papel. Espera aí, Enaldinho. Espera aí, pera 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 aí. Gente, não, não, para com isso, oh! Fala, galera, beleza? Aqui é o Enaldinho, e gente, eu vim nesse Stories mostrar para vocês o lugar incrível que eu estou. Eu estou aqui no Rio Quente, mano, e é um lugar incrível, eu tenho certeza que todo mundo queria... Espera aí, foi aquele desgramado! Ei, você! Ai, você? Você é louco, cara? Olha o que você fez, poste e me jogando! Você não é aquele Youtuber não, Enaldinho? Cara, eu te conheço também? Você é o Lelo, né? Aquele cantor famoso! Cara, me desculpa, não foi provar, eu pensei que fosse outra pessoa, eu pensei que fosse um monstro que está me perseguindo! Que papo é esse de monstro, mano? Você está me chamando de feio? Não, não, não! Tem câmera por aí, né? Não, 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 foi só um entendido. Babado, gente, babado, babado. Olha quem tá aqui, o cantor Lelo, aquele gato maravilhoso, talentosíssimo. Tudo bem, Lelo? Oi, tudo bem? Dá um oi pros meus nininhos e pras minhas nininhas. Oi, ninhos. É assim que eu chamo os meus seguidores. Oi, ninhos, tudo bem? Então, o que você tá fazendo aqui? Conta pra gente. Ah, vou fazer uma live no tolo do bosque lá no parque. Vai ter um ensaio hoje, tá todo mundo convidado, tá bom? Geral que tá assistindo aí, pode aparecer lá. Nossa, e até o Rinaldinho, depois do que ele fez com você? É, até o Rinaldinho, acho que foi só um mal entendido mesmo. Ah, interessante, né, gente? O fim da treta, o fim da rivalidade. Eu acho até, inclusive, que os fãs iam gostar de ver o fim dessa rivalidade ao vivo. Que rivalidade, nina? Não tem rivalidade nenhuma, foi só um mal entendido, ele falou. Gente, dá um abracinho aí, dá um abracinho, peraí, deixa eu filmar. Um abraço. Um abraço? Um abraço agora, um abraço, isso. Tá, e um beijinho? Um beijinho, então. Pra ser uma paz. Peraí, um beijinho também já é demais, né, nina? É assim? Ai, gente, maravilhoso. Eu marco vocês, tá? Tá bom. E outra coisa, não sou feio não, viu? Meu cabelo é hidratado. Foi mal, cara. É isso, desculpa. Tá bom, fica tranquilo, relaxa. E aí, gente? O que a gente perdeu? Ah, olha lá nos meus stories, que você vai ver. Eu não te sigo, garoto. Que baguim? Que baguim, que baguim. Eu acho que você não pode ficar invadindo a climação. Olha, gente, olha. Olha que legal esse lugar. Tem até um mapa. Esse mapa me mostra tudo. Pensa rápido. Caramba, Nicolas, toma mais cuidado, mano. Ah, cara, para de pensar nessa pedra aí. Você tá parecendo um golo. Quem? Meu precioso. Galera, sabe de uma coisa? Eu tô sentindo que vocês não estão levando isso aqui a sério. A gente veio aqui pra resolver um mistério e não pra curtir. E eu sinto que só eu tô focado nisso. Mano, você precisa relaxar. Você tá muito tenso. O Nicolas tem razão, essa pedra tá te afetando. Melhor que não é isso, cara. Melhor que sempre que o ônibus... Nessa pedra, eu sinto alguma coisa. Uma espécie de poder mágico. Alguma coisa que parece capaz de mudar tudo ao meu redor. Como eu sempre sonhei. Se bem que... Essa pedra parece ter algum tipo de força obscura mesmo. Mano, peraí. Vamos fazer o seguinte. Para de pensar nessa pedra e deixa ela ali no cofre do quarto. A gente tira o dia no parque e deixa esse mistério pra amanhã. O que você acha? É, eu acho que você pode ter razão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Caramba, você tinha razão. Eu estava precisando disso. Que cara consegue ficar ali sem fazer nada no dia inteiro, hein? Música Diga, meu jovem. Desculpa te incomodar, mas como o senhor consegue ficar tranquilão assim o dia todo? A paz de espírito? Se isso for ficar relaxando à toa literalmente o dia inteiro sim, porque eu estou precisando disso. Eu vejo que você está ansioso e procura algo urgente. Sim. Mas para conseguir o que se deseja, é preciso o Merihari. Merihari? Tá, mas onde que é o que eu acho isso? Merihari. Merihari é um conceito japonês. Nos ensina o equilíbrio entre tensão e relaxamento. Não podemos levar as preocupações de hoje até o dia de amanhã. Merihari. E foi embora. Equilíbrio entre tensão e relaxamento. Você conhece? Claro, eu luto o Aikido. Quê? Eu acho que ele mora aqui. Ele ficou na piscina o dia inteiro. Será que ele vai dormir lá? É, também estou achando, viu, Brenner. Afinal, ele é o sábio do rio preguiça. Venerável mestre preguiça. Grande coisa, eu sempre falo isso. Relaxar e comer. Para poder crescer. Aliás. Dessa vez eu vou aceitar, mano. Não comi nada o dia inteiro. Valeu. O que é isso, Nina? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou achando meu telefone. Eu perdi meu telefone. Eu não acredito. Como que eu vou postar um jantar? Calma, Nina. Você deve ser deixada no quarto. Não, eu não deixei no quarto. Eu sei que eu não deixei no quarto, entendeu? Eu lembro. Peraí. Peraí, gente. Peraí. Eu lembro que fiz um story. Onde eu estava vindo para cá. Ei, ei. Eu fiz um story nos falou. Minha comida aqui. Ai, ai, ai. Depois, você me deu uma passada. É o meu celular. Eu só quero ver onde eu fiz o meu último story. Eu já falei que não te sigo, garoto. Por isso mesmo. Agora você vai começar a seguir. Qual que é a senha do seu telefone? Fala a senha para mim, por favor. Fala a sua senha. Ou a primeira coisa que eu vou postar é a foto do seu cofrinho na piscina. Você não faria isso? Pode ter certeza. O que eu faria isso? Fala a senha. Ou o seu popozão de fora. Tchá, 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 tchá. Tá, tá, tá. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Gente, eu já sei onde eu deixei o telefone. Eu já sei onde eu esqueci. Toma, 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 toma. Já volto, tá, gente? Já volto. Essa menina é viciada. Eu não sou viciada, não. Entendeu? Eu já falei para você que eu sou uma digital influencer. Tô falando. Invejoso. Tchá, tchá. 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 Tchá, tchá. Tchá, tchá. Ai, ai meu Deus, como que você foi parar ai meu amor? Cheia de coisa para postar, cheia de foto, cheia de mensagem para responder, ai, ai, agora sim, pera ai, pera ai, eu já falei que eu não sou viciada, eu paro quando eu quiser, eu paro quando eu quiser, caramba gente, estou começando a ficar preocupado com a Nina Ela já saiu faz meia hora, ah, ela deve estar fazendo uma live por ai, não É, ou sei lá, tietando, lelo, por ai, não sei Se bem que não, ela não está postando nada Ah, isso sim, é impossível Ó gente, ela também não está atendendo não Isso é muito estranho Quer saber de uma coisa? Nicholas, vem comigo Fefa, Brenner, vocês vão procurar no quarto, beleza? Caramba! Caramba! Seu amor é minha! O que? Sua? Você está doidão? Eu sou uma insuência, por favor, ninguém manda em mim não, está ouvindo? Outra coisa, caramba! Anima, furando! Viu? Nina! Nina! Ihuuu! Nina, cadê você? Até onde essa Nina vai pelo seu lar, hein? Ah, pelo amor de Deus, né, ela viu? Nicholas, o que foi? Fica aqui, ó! Ah! Eu acho que é dela Parece com a tiara dela mesmo Quer saber de uma coisa? O que? Eu acho que ela deve ter passado por aqui Eu acho que a gente tem que vir pra cá Não, 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 não Por que não, Nicholas? Eu não posso Por quê? Eu não posso Por que não? É... Vamos logo É que eu tenho medo de escuro Você tem o quê? Medo de escuro Fala direito, Nicholas Eu tenho medo de escuro Pronto? Problema resolvido Agora vamos O que é que foi? Aquilo ali não, o Lelo E a Nina? Ah, tá na mãe Mas espera O quê? No meio do mato Na chuva Isso é meio estranho, Nicholas Não Quer saber, tipo, coisa? Vamos perguntar pra ele Que ele pode ter visto ela Verdade Ei, Lelo A nossa amiga, ela se perdeu A gente tá procurando ela E a gente pensou que você poderia ter visto ela Se você souber onde que ela tá E puder nos ajudar Lelo? Lelo? Você tá surdo, cara? Tô falando com você, Lelo Tudo bem? Ah, meu Deus A porta tá aberta Tão nem invadiu Ué, bora lá Bora lá Não, que bora lá, gente Só o que tem lá dentro Parece verdoso Pega esse chão todo e vambora entrar Esse chão todo, eu sei Vamos Tem ninguém aqui Ué, tá vazio? Tem ninguém aqui no banheiro Ai, meu Deus Tem ninguém aqui no banheiro Não vai na frente Vai você Já sei Eu derrubo a porta Você usa o chintão, beleza? Como você derrubou a porta? No teste Não, peraí Não, peraí É a Nina Nina? Velho, eu quero ir embora Eu quero minha mãe Eu quero ir pra casa Calma A gente não sabe o que é aquilo A gente precisa avisar os outros Vamos É, eu tô com fome Bora Aí eu peguei o telefone Mas eu só dei uma olhadinha Muito rápido Foi muito rápido, de verdade E eu não lembro de mais nada Depois eu apaguei Você apagou? Eu apaguei Apaguei Apaguei, gente Eu apaguei total Eu só lembro que eu acordei no banheiro Com o Brenner e com a Fefa Mas, além disso, assim Você não consegue lembrar De absolutamente nada? Flash do sonho Parecia que eu tava Sei lá, meio presa Numa caverna Com um monstro Uma coisa muito estranha Monstro! O monstro a gente também viu E eles correram atrás da gente E eles não tinham rosto Sem rosto? É Pera, os monstros eram assim No seu sonho também? Não Não, não Eu tinha uma cara horrorosa Uma coisa assustadora Assim, com uma marca no olho Uma coisa horrível Pera É o Zap? Gente, gente, gente Cadê meu telefone? Cadê meu celular? Cadê? Não, é sério Cadê? Calma Ai Ai Caramba, gente Eu acho que depois disso tudo A gente podia, sei lá Dormir todo mundo junto Pra ficar mais seguro Ai Eu tive uma ideia Que tal a gente construir um forte Impenetrava Contornos de vigilância? Sim, vamos lá Fazer no meu quarto, então Então bora Mais seguro Bora Mais seguro Pega os travesseiros Vai, vai, vai Vamos pegar um Vamos, vamos, vamos Vamos, menina Vamos, vamos Rápido, eu tô com medo Rápido, eu tô com medo Não adianta Você não consegue tirar a máscara Uma vez colocada Você está preso a ela Para sempre Você já perdeu tudo neste mundo Isto é o que te resta Eu não consegui Mas talvez você consiga escapar deste mundo Barulho, o que é esse? Barulho estranho Caraca, que susto, Nina Anda, deixa eu usar o banheiro Anda, Nina, deixa eu fazer O que é que tem, velho? O que é que tem, velho? Bom demais, velho Que lindo, ó Ó E esse ovo? Queijo coalho Nada a ver Essa ali é da maior luz Que isso, Brené? Foi dar um mergulho matinal e esqueceu de tirar o pijama Nossa Isso é xixi Ele tá todo molhado Ele tem xixi na cama Ai, que nojo Não, ah, vocês são engraçadinhos demais, né? Vocês não perceberam que eu desapareci, não? Como assim, Brené? Eu achei que você tinha acordado cedo pra vir tomar café da minha junto com o Nicolas Acordei cedo mesmo pra pegar comida fresquinha Não, eu apaguei ontem e acordei hoje do nada naquela lagoa Do lado daquele doido, daquele mestre preguiça Como assim, Brené? Sei lá Ontem eu acordei Com o barulho daquela pedra maluca se mexendo Fui até o banheiro Encontrei a Nina lá Que? Olhando pro espelho Gente, eu tava dormindo feito uma cinderela Eu não sei Depois foi escuridão total Estranho isso Eu acho que o Jacinho a gente tem que ir Vai ali Vai ali Vai ali Vamos Venerável mestre Ora, Topet Sam Você de novo? Vejo que não aprendeu o desafio Mestre, eu preciso da sua ajuda Meu amigo aqui, ele simplesmente acordou no rio e a gente não faz ideia de quem trouxe ele aqui Agora eu tô pensando Um mistério Sim, eu sei que é um mistério Mas quem trouxe ele? Mistério E? Você não consegue enxergar Às vezes, para poder ver, é preciso olhar por outra perspectiva Venerável mestre preguiça, nos ajude Por outra Perspectiva 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 Soltou os caminhos de granola, chegou Eu achei que a gente só vê a vista Não sabe falar outro ponto de perspectiva Não uma descida suicida Relaxa, Lucas Daqui do alto lugar perfeito Com certeza a pedra vai apontar para algum lugar É a nossa chance E, mano, olha pra mim Você consegue Coragem Coragem Tá tudo certo aqui, amigo? Segura Então, Nick, eu vou primeiro e você vai depois Espero lá embaixo Deixa eu ver Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, meu Deus, eles também. Caramba, parece que eles estão completamente fissurados no espelho. Brené, Brené, que estranho. Parece que tem alguma coisa com esse espelho. Ele parece que está hidrado nisso. Tudo esmabrou. Agora, tragam-me o Enaldinho. Vão. Brené, Brené, acorda, Brené. Brené. O que aconteceu com ele? Brené. O que é isso, Brené? Me solta, Brené. Solta, 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 solta. O que é isso? O que você fez com meus amigos? Foda. Seu Dementador de Herakim. Seu Zumbi. Fala, com isso, mano. Vão embora daqui. O segredo é estar na Madre de Ouro, cara. Vão embora, rápido. Toma aí, seu cabeçom. Caramba, Fê, o que está acontecendo? Meu Deus. Caramba, o Inglaterra ficou no quarto. Vai falar, vai falar. Meu Deus, meu Deus. Corre, Fê, vai. Corre, Fê, vai. Corre, Fê, vai. Desce, Fê, vai. Desce. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, aqui. Fê, Fê, ela está puxando para cá. Fê, vamos. Eu acho que ela está mandando a gente seguir reto. Bora. Talvez a gente tenha que passar por essa igrejinha. Meu Deus. Para cá. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, outro, outro. O que a gente faz sempre? Bora, bora. Meu Deus, corre. E aí Amém. E aí Amém. E aí Ei, vocês não foram nesse teste de roupa aqui? Vamos, sai da gente, toma este monstro que rouba alma ali embaixo atrás da gente! Monstro, a Vila das Almas é tudo uma brincadeira. Lá tem esse tema de droga, de resorte. Não tá jogando de pedra até quem? Calma, 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 joga rápido, vamos! É isso que aconteceu! No Deus! No Deus, calma! Não, 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 não! Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos perto, achem ele imediatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não acredito que eles descobriram o Santo Zarco. Preciso demais dos meus penebres. Capturem. Capturem mais almas. Precisamos de um exército. Precisamos de um exército. Questão fixado. O que é sexo? Pera. Isso. Coloca eles aqui. Eu acho que isso deve funcionar. Isso. Boa. Tá preparada? Quando quiser. Cadê? 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 Calma, calma, calma. Respira fundo. Senta. Calma. Fifa, vai na Nima. Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Meu celular. Ah, não. Vai no Brenner, vai no Brenner. Cadê? Catarina. Você não te fez, casal. Nada a ver, gente. Gente, gente. Pera. Foco aqui. Seguinte, a gente descobriu como acabar com os dementadores. A gente descobriu uma água secreta que quando ela entra em contato com eles, eles somem. Eu quero. Pera, pera, pera. O mais que a gente tem descoberto como acabar com eles, eles continuam surgindo e a gente eliminou e aparecem mais desse. A gente precisa pensar em outra forma de conseguir acabar com eles porque a nossa fonte água nem tá acabando. E eles estão espalhados lá pelo parque. E eles estão atrás da pedra. Eu acho que se a gente conseguir chegar no ponto de origem da pedra, a gente consegue solucionar o mistério. Tá, mas aonde que fica isso? Bom, pra falar a verdade, é um pouquinho longe. É, inclusive, fora do parque. Ih! Longe pra caraca, viu? Ah, não, gente. Não, não. Não dá. Eu não posso correr o risco de ser capturada de novo. Não dá. É. Vocês têm razão. Eu acho que a gente precisa pensar em alguma coisa. Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia, por que eu tô usando isso na capa? Relaxa, sobrou pra mim também. O que é? Vocês me deram na beidone. Quem mandou? Agora, calma a boca e imita eles. Caramba! Foi certo! Sempre em frente, tá? Sempre em frente. O que é? Gente, não sabe que o homem ia dar certo? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Se for embora. Eu acho que eles conseguem alguma coisa, acho melhor a gente seguir eles. Alex, troca essa luz aqui. Eu quero valorizar meu lago sombrio nessa última música. Isso, o azul ficou legal aqui, gostei. E quando eu tocar, minhas lágrimas são um buraco negro, solta um pouco de fumaça. Vai dar um clima legal, eu acho. Bota isso! Bota isso! Bota isso! O que é isso aqui, meu? Vai para nos pegar, a luz apagou. Gente, a gente precisa salvar o Lelo! A gente precisa... Vem, 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 vem! Não vai dar para fazer choque não, meu. O que vocês estão fazendo aqui, seu fã? O que? O que? Tá doido? São meus fãs, cara! Que monstro que, meu fãs? Se liga! Segura! Tudo embora daqui, meu! Tudo embora daqui, rápido! Vai, 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 vai! Gente, o que era aquilo? Não tinha uns caras de preto, meu Deus! O que era isso? Esse monstro que te leva para a escuridão, eu já estive na escuridão e não deixe para ninguém, nem para você! O que é isso, pessoal? Só um monstro que é? Tá doido? Calma, calma. Realmente tem muitos monstros disparados pelos cantos e eu sinto que a gente precisa de um plano para conseguir derrotar eles. Ah, e que plano? Uma isca. Eu vou. Eu sou a isca. Eu sou a isca. Qual a ideia? Enquanto o Brenner vai estar com a pedra na base do castelo Fort Boom, cantando e dançando, chamando a atenção de todos os monstros... Mas pera, você tá falando sério? Cantando e dançando? Sim, mano. Você não percebeu que eles também se atalham pela música? Nicolas, Lelo e Nina vão conectar a água da fonte para encher o balde. Fefa, você vem comigo e a gente fica escondido bem aqui. Beleza? Ah, mas por que a Fefa vai para você? Larga de ser ciumento, Nicolas. Não é ciúmes. Eu tô com medo só. Quando o Brenner estiver bem debaixo do balde vai ser o momento perfeito. Perfeito pra quê? Porque o balde vai derramar e vai eliminar todos os monstros de uma vez. Isso vai dar pra gente muito mais tempo. Tchau, tchau. Por favor, empresta o carrinho. É uma urgência. Não dá não. Segura aqui. Vai dar sim. Espera lá. Eu sempre quis fazer isso. Segue reto que a pedra está mandando ir para lá. É mais rápido. Esse carrinho não vai mais rápido. Eu acho que você tem companhia. Calma, calma. Eu estou com o meu. E agora? Boa. Caramba, a pedra está apontando para cá. Claudinho, achei um barco. Vamos embora. Caramba. Caramba, Fifa. Por ali, Fifa. A pedra está apontando. Vamos, vamos, que a gente tem que ir rápido. Caramba, Fifa. A pedra está apontando. Para onde? Fifa, esse é o Rio da Linda. Segura a pedra. Eu acho que eu estou vendo alguma coisa. Vai lá, vai lá. Com calma. Caramba. Você está vendo isso, Fifa? Estou. Está com um brilho. Eu vou tentar atirar. Puxa. Força. Está preso, Fifa. Puxa com força. Está preso. Consegui. Consegui, Fifa. Você. O Zap. Eu, Zap. Eu, Zap. E o sol escolhido pode retirar a pedra nas profundezas. Como assim? O que você está falando? Eu te trouxe para cá, seu inocente. Eu e você estamos ligados. Mas hoje, eu vou cortar o ciclo e ter a pedra. Não. O que você fez com os meus amigos? A alma deles está presa na energia dos meus tenebres. O que é que você quer de mim? Ocupar o seu lugar. Primeiro, solta os meus amigos. Só depois do ritual. Traga a pedra para mim. Não, não, não. Não, não, não. Enaldi, não faz isso. Fifa. São os meus amigos. Eu preciso ir. Vai ficar tudo bem. E começo o ritual. E começo o ritual. Que lugar que é esse? Que que é isso? Este é o portal. Estamos no entremundo. Agora, você vai entrar no portal antes que ele se feche. Mas, e os meus amigos? Cadê eles? Que que você fez com eles? Seus amigos estão com as almas fugadas. Agora, você vai entrar. Se não, os seus amigos vão ficar assim para sempre. E agora, o que o nosso herói vai fazer? Será que ele vai se sacrificar e entrar no portal do Zap para salvar seus amigos? Ou, será que ele vai tentar lutar com o Zap e arriscar a todos? Tá bom. Você venceu. Mas se eu entrar, você promete soltar os meus amigos? Eu vou cumprir a minha palavra. Então, eu não vence. Vocês estão no que vão. Eu venci. Se você conseguiu, eu também consigo voltar. Eu vi. A escuridão. Cadê o Reinaldinho? Não! Não é possível. Não. Ele entrou naquele portal para salvar a gente. Ele nunca ia querer que a gente desistisse. A gente tem que arrumar um jeito de trazer ele de volta. Gente, a gente vai fazer isso pelo Reinaldinho. Pelo Reinaldinho. Pelo Reinaldinho. Pelo Reinaldinho. Pelo Reinaldinho. É isso aí, galera. Todo mundo junto. Pelo Reinaldinho. Menina, onde você estava? Estava escondidinho no mato, né? Você não era o rei da escuridão? Para de não ficar com ele, garoto. Não é hora para isso. Estamos juntos, Lelo. Estamos juntos. Brenner. Estamos juntos, né? Três, dois, um. Pelo Reinaldinho! Caraca, que bagunça! Gente, vamos procurar alguma coisa importante aqui. Ninguém parado. Vamos lá. Gente, minhas roupas. Que mais? Uma amostra! Me solta! Cuidado! Cuidado o quê? Eu vou encerrar. Não vai lá, não. Calma, calma. Reinaldinho! Não. Reinaldinho! Reinaldinho! É o Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, é rata. Cuidado, gente. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Isso. Cuidado. Ai, Reinaldinho. Gente, é o Reinaldo. Gente. Abraço ele. Abraço coletivo. Reinaldo. Não. 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 Caramba, onde que eu tô? Não, 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 não. Peraí. Não gostei desse final, não. Volta aí. Volta tudo aí. E agora, o que o nosso herói vai fazer? Será que ele vai se sacrificar e entrar no portal do Zap para salvar seus amigos? Ou será que ele vai tentar lutar com o Zap e arriscar a todos? Vamos! Entre no portal. Você não tem escolha. Não! Me dá isso! Você não empalha para mim? Solta! Solta! Meu Deus. Me espalhe. Você vai entrar nesse portal. Se não. Por bem. Você não. Eu vi. A escuredão. Cadê o Reinaldinho? Ele tá ali. Reinaldinho! Reinaldo. 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 Fala aqui, irmão. Reinaldo. Reinaldo, meu amigo. Não, não. Reinaldo, meu amor. Por favor. Reinaldo, vai ficar mais. Reinaldo, vai ficar mais. Por favor. Reinaldo. O que é? O que é? O que é você? Calma, gente. É isso? Por que é isso? Você tá doida, menina? Você vai matar ele. Reinaldo, você tá bem? Acorda, levanta. Desapareceu. Se escapou, velho. Deus sebrou dele. Deu certo. Deu certo. Você salvou a gente. Abranço, coletivo. Não! Não acredito. Não acredito. Sente, sente, sente. Olha, eu sei que vocês sempre ficam comigo. Mas vamos fazer essa foto? Vamos fazer essa foto? Vamos fazer. Vai bombar. Vamos fazer essa foto, vai. Vamos, vamos. Eu voltarei! Onde há luz, há também escuridão. Ei, eu vim te agradecer pelos conselhos. Deu certo. Muito obrigado, mestre. Lembre-se. Merihari! O senhor tá falando com quem? O senhor é youtuber? O senhor tá me trolando? Ei, ei, você semece que assim não, hein? Volta aqui! Ei, volta aqui! Ei, 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 ei. O senhor tá falando com quem? Vira o qual sua invenção Tementadores querem te Pivotizar Quem vai nos assustar Renaldinho Renaldinho Eu disse Renaldinho Usar nada agora, mas você não tá Sozinho, ele é bizarro Meio paranormal, se multiplica Com seus zumbis do pau Tome cuidado, pra ele não pegar Você Quem vai nos proteger Renaldinho Renaldinho Eu disse Renaldinho Usar nada agora, mas você não tá Sozinho Renaldinho Renaldinho Eu disse Renaldinho Usar nada agora, mas você não tá Sozinho Renaldinho Eu disse Renaldinho Renaldinho Tinho Renaldinho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti